Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas para vocês não engordarem quando estiverem em casa nesse período de quarentena. É um período difícil que todo mundo estamos afrontando mas temos que fazer força, restar em casa, sair exclusivamente para aquele determinado serviço que você deve fazer e depois voltar imediatamente, a menos aquelas pessoas que realmente tem que sair por motivos de trabalho. Então vamos conferir o vídeo, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Não apaga nada, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica, vai aparecer um sininho, você clica no sininho assim o YouTube vai estar sempre mandando vídeos novos quando eu colocar aqui no canal. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica depois você clica no sininho, assim o YouTube vai estar mandando sempre as notificações para vocês porque assim a nossa comunidade vai estar crescendo e eu vou ter mais ânimo, mais ímpeto e trazer sempre coisas novas e interessantes. Se por acaso tem algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, deixa um comentário aqui ainda que seja um vídeo que geralmente eu não coloco no canal, é um desafio que vocês queiram me fazer deixa aqui que eu vou estar trazendo para vocês, ok? Agora vamos para as dicas. Dica número 1, acorde cedo. Não é porque você está na quarentena que você está em casa, que já vem que você não está trabalhando, que você está em casa com o marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe e que você vai acordar meio dia. Não faça isso porque você vai fazer com que o seu metabolismo fique ainda mais lento porque geralmente conforme a gente vai crescendo o metabolismo vai ficando mais lento. Então você vai só piorar o seu metabolismo. E é também um problema porque quando você voltar a atividade normal, a estudar, a trabalhar, fazer as coisas que você fazer habitualmente você vai sentir um cansaço físico, vai sentir um desânimo muito forte, muito grande para você poder tornar o pique. Então já não ralente totalmente, não comece a acordar meio dia acorde no máximo, máximo 7, 6, 8 horas da manhã para que o seu dia seja longo, o seu dia seja produtivo, você possa organizar as coisas que você precisa fazer, entendeu? Uma dica bem legal, mas eu vou trazer no outro vídeo para vocês. Pegue papel e caneta, tudo que você pretende e gostaria de fazer durante a jornada, você vai escrevendo, vai te ajudar e muito. Dica número 2, até que você acordar, beba um copo com água, comer a banda de limão espremida, uma colher de sobremesa, de vinagre de maçã, aquele com 5% de acididade e se você tiver própolis, é muito bom, se você quiser você pode colocar um pouquinho de gengibre, pode colocar um pouco de canela, vai ajudar e muito. Uma na sua defesa imunitária, vai ajudar a ativar e acelerar o seu metabolismo já no arco da jornada e vai ajudar também no emagrecimento, se você tem vontade de emagrecer ou manter o peso, já vai te ajudar bastante. A mim, esses dias que eu estou de quarentena, tem me ajudado bastante, então não se esquece. Dica número 3, tire um dia para cozinhar. Por que é importante? Porque assim você vai observar o que você está comendo, sua família está comendo, você vai poder cozinhar e dependendo da quantidade que você cozinhar, você vai poder congelar, algumas coisas você congela um tanto e o outro tanto você deixa na geladeira, porque assim você vai poder usar durante a semana. Você vai poder cozinhar o arroz, o feijão, aí você congela. Depois não se preocupe, porque antes eu não fazia, todo dia eu fazia comida. Mas minha irmã Lu, beijo Lu, ela me ensinou de estar congelando. Depois que você descongela, que você esquenta ele, fica com um gosto bem gostoso sim, não fica com gosto de comida dormida, não fica nada disso. Então faça esse teste que você vai gostar. Uma vai te ajudar a emagrecer, porque você vai poder analisar o que você está comendo. Porque pelo fato de você estar sempre em casa, você acaba se estressando, tem que ficar todos os dias. Acorda de manhã, vai para a cozinha, faz a comida. Ai, hoje eu vou ter que fazer o feijão, hoje eu vou ter que fazer o... Não, decida o que você vai fazer. Você vai fazer o feijão, então pegue uma quantidade, faça só o feijão. Faça um arroz em quantidade, faça carne em quantidade. Depois você pode fazer um purê, que você pode conservar, você pode congelar. Pode fazer umas verduras grelhadas. Vai te ajudar muito. Porque assim, na hora que você for comer, você não vai ficar... Na hora que você for comer, você não vai ficar com aquele estresse, aquela agonia de que vai ter que cozinhar, que é estressante ficar o tempo todo na cozinha, entendeu? Então vai te ajudar bastante. Outra dica que não é difícil e tem vários canais aqui no YouTube falando a respeito é do jejum intermitente. Por acaso, você já ouviu falar de jejum intermitente? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim, se você já ouviu falar, se você já praticou o jejum. Eu, independente do jejum intermitente, eu já pratico o jejum, que é o jejum de consagração, né? Aquele... para a gente ter uma santificação, para a gente matar a nossa carne, para a gente poder ter uma comunhão mais íntima com Deus. Eu já faço esse tipo de jejum. Mas o jejum intermitente é aquele jejum que você pode estar fazendo, que você pode estar bebendo água, que você pode estar bebendo... comendo uma fruta. No jejum intermitente tem certos horários que algumas coisas você pode comer. E tem aquele jejum intermitente que ele é total, que você não pode comer nada. Então dá uma pesquisadazinha, se você quiser, fala aqui embaixo nos comentários, que aí eu trago falando mais somente sobre o jejum intermitente, se vocês quiserem. Mas faça jejum intermitente, você pode fazer assim... Você já... Um que eu acho bem bacana, que não vai pesar, você que está no início, que é a primeira arma, é você fazer aquele que, no arco da noite, você come no máximo até umas 6, 8 horas da noite, no máximo, depois você não come nem bebe mais nada. Aí o horário que você for dormir, depois você acorda no outro dia, 8 horas da manhã, aproximadamente, 7, 6, 8 horas que você acorde, você não come nada. Você pode beber aquela água, que eu falei com você, que é bem bacana, e aí você não come nada, até, digamos assim, meio-dia, uma hora da tarde, porque aí o seu organismo vai dar aquele boom, e ele vai procurar energia, ele vai procurar, ele vai dizer, não, ela está precisando se alimentar. Ele vai procurar aonde? Ele vai procurar nas gorduras localizadas que você tem, então isso aí já vai te ajudar. Pegue essa habitude de fazer o jejum intermitente, que vai te ajudar bastante. Dica número 5. Faça exercícios físicos e mentais. Exercícios físicos que você pode fazer em casa, se você mora em uma casa, você pode pular corda, você pode fazer abdominais, você pode fazer agachamento, tem várias coisas que você pode fazer. Se você mora em um apartamento, não pule corda, para não incomodar o seu vizinho de baixo, mas você pode fazer vários tipos de exercícios, você pode estar colocando um fone de música e andando pela casa, você pode colocar um fone e uma música e começar a dançar, porque você vai poder fazer zumba, vai ser bem bacana, bem legal. Agora, atento para você, de repente, não fazer certos saltos ou certos exercícios muito fortes. Não vá procurar no YouTube exercício de HIIT forte, para depois você acabar não tendo uma lesão nos joelhos. Então, faça atenção. E exercícios mentais. Por que é importante? Nessa fase psicológica que estamos atravessando o mundo inteiro, é uma fase delicada. E principalmente o fato de você estar em casa. Aí começam os problemas, começam as dívidas, começam os pensamentos negativos. E outra coisa, toda vez que vem pensamento negativo, bloque, começa a pensar imediatamente em outras coisas mais alegres, mais vibrantes do que você ficar alimentando cada vez mais. Porque se você tem um pensamento negativo e você alimentar, quanto mais você alimenta, mais vai piorando. E aí vai começar a depressão, a tristeza, a sua baixa autoestima. Então, foco. Expulsa imediatamente o pensamento negativo. Para você estar fazendo exercícios mentais, é muito interessante. Existe no YouTube, existe no Instagram, vários Instagrams de pessoas psicólogos, que são gratuitos, que você pode estar lendo argumento, professores universitários, artículos, pesquisas. Existem vários cursos online. Depois eu vou trazer para você cursos online, que é bem bacana que vocês podem estarem fazendo. Eu vou até anotar daqui a pouco, de eu fazer esse vídeo para você. Cursos online que a gente pode estar fazendo nesse período. E tem cursos que até dá o atestado. Então, no futuro para você, se você precisar, pode até servir como atestado. Mas não se deixe demoralizar, principalmente psicologicamente. Tenha sua mente fresca, sana. Quando você estiver cansada, vá reposar, faça cinco minutos. Não se estresse, não deixe que esse peso que está no mundo inteiro, essa pressão que está na vida social, ela venha acarretar sobre a sua vida também. Então, deixe sua mente livre, sua mente limpa, para que possa refletir também na sua vida, na vida dos seus familiares, e em todas as atividades que você for fazer. E até mesmo para quando tudo isso passar, que em nome do Senhor Jesus vai passar, você possa estar bem, você possa voltar bem para o seu trabalho, possa estar bem fazendo as suas coisas, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, no grupo do WhatsApp, em Fanpre, em algum grupo que você participa, ok? Um beijo, obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho